Oi turma, 500 inscritos, 500 inscritos. Muito muito obrigado pessoal, mais motivação para continuar firme com o canal. Hoje vou contar a história da criadora do Fusca, carinhosamente, chamado de Fusquinho Besouro. A Volkswagen, caso não viu o vídeo anterior que eu conto a história da VW no Brasil vou deixar o caro acima, e o link na descrição. Volkswagen, a palavra é uma contração em português de Volks, pronuncia-se Volks, e exprime a tradução literal da Volkswagen, carro do povo. Não seria preciso mais nada para marcar a ferro a presença da montadora alemana história da indústria automobilística. Sua história começou como mais uma das obsessões de Adolf Hitler, pois o carrinho chamado de Besouro era de interesse estratégico do Reich nazista, uma tentativa de uniformização, automotora da raça ariana. O desejo do ditador era produzir um automóvel barato, custar menos de mil marcos imperiais. O preço de uma boa motocicleta na época, econômico, não deveria passar de 13 km barra litro, alcançar e manter a velocidade média de 100 km por hora, transportar dois adultos e três crianças, e que qualquer pessoa pudesse comprá-lo através de um sistema de poupança voltado para a sua aquisição. O engenheiro encarregado de desenvolver o modelo foi ninguém menos que o austríaco Ferdinand Porsche. Aproximadamente 336 mil pessoas pagaram pelo modelo e os protótipos do carro, chamados em alemão KDF Wagen, KDF significa Kraft du Erschreude, em português, força através da alegria, um dos lemas do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o conhecido partido nazista, já possuíam as curvas de seu formato característico e o motor refrigerado a ar, de quatro cilindros, montado na traseira. Este foi também um dos primeiros automóveis a ser projetado com a ajuda de um túnel de vento e que seria um sucesso. Assim, com pesados subsídios do governo, a empresa foi oficialmente criada no dia 28 de maio de 1937 com o nome de Gesellschafts-Urvorberetung-Diesdeutschen, Volkswagen GMBH, algo como companhia para a preparação dos carros do povo alemão. Mais tarde, naquele mesmo ano, a empresa seria renomeada simplesmente como Volkswagenwerk, ou Companhia do Carro do Povo. Originalmente operada pela frente trabalhista alemã, Deutsche Abetz-Frund, DAF, uma organização nazista, a Volkswagen tinha sua sede principal na cidade de Wolfsburg. A nova fábrica só, havia produzido algumas unidades quando a Segunda Guerra Mundial iniciou em setembro de 1939. Como consequência da guerra, sua produção foi adaptada para veículos militares que utilizaram a mesma plataforma do Fusca, como o jípico Belvagen e o carro anfíbio Chinvagen, utilizados vastamente nos campos de batalha. Com o fim do conflito, a retomada da produção veio de maneira vigiada, quando o da, ocupação da Alemanha Ocidental pelos vitoriosos aliados em 1945. Como ainda era incerto o futuro da fábrica, a mesma foi oferecida aos representantes de empresas automobilísticas britânicas, americanas e francesas. Todos a rejeitaram. Depois de visitar a fábrica, Sir William Routes, da indústria britânica Routes Group, declarou que o modelo não atrai o consumidor médio de automóveis, é muito feio, e barulhento. Se vocês pensam que vão fazer automóveis neste lugar, vocês são os grandes tolos, rapazes. Mesmo assim, a fábrica da empresa operava sob o nome de Wolfsburg Motor Works e produziu ao final de seu primeiro ano 1785 veículos. Em 1947 a empresa assinou o primeiro contrato de exportação com uma empresa da Holanda. No ano seguinte o Beetle, como era conhecido o Fusca, representava 23% das exportações da empresa para os países europeus. Nessa época Volkswagen dominava o mercado nacional, 64,4%, e o europeu. Nos Estados Unidos o carro iniciou uma revolução no segmento dos pequenos automóveis em 1949, conquistando milhões de motoristas que queriam ter o Beetle como segundo carro, além de ser o modelo mais importado do país. Nesse mesmo ano a empresa apresentou o VW, cabriolete, construído pela Carman Company, que se tornaria o carro conversível mais vendido do mundo. A década de 1950 começou com o lançamento do VW Transporter, popularmente conhecido como Kombi, representando um novo segmento da indústria automotiva, tendo o projeto baseado nos carros de transportes internos da empresa. Outro lançamento importante ocorreu com o Carman Guia, COUP, desenvolvido em conjunto com a Carman Company. Durante esta década, a marca lançou bases de sua ampliação industrial. Neste período, eram instaladas as primeiras fábricas no exterior, em países como o Canadá, 1952, Brasil, 1953, e Austrália, 1954. Muito à frente de seu tempo, a empresa abriu seu capital na bolsa de valores já em 1960, mesmo ano em que o Beetle ganhava modelos equipados com motor, mil e trezentos cavalos e mil e quinhentos cavalos. A agressividade emergente da Volkswagen foi comprovada no ano seguinte, 1961, quando o administrador Henrich Nordolf incorporou as concorrentes ao de DKW e NSU. A década de 1960 contou com lançamentos importantes, como por exemplo, em 1966 com o modelo TL1600 e o VW147, uma pequena avã utilitária desenvolvida para o correio alemão e apelidada de Fridolin. O monopólio no segmento de carros pequenos somente foi ameaçado no início dos anos de 1970. Para remediar esta nova situação, o diretor Rodolfo Leiding, renovou sua frota tradicional e, de quebra, presenteou o mundo com o Passat e o Passat variante, a versão perua, em 1973, e o Golf um ano depois como sucessor do Beetle, o Fusca. O Golf foi apresentado nos Estados Unidos com o apelido de Habit, que significa coelho em inglês. Em 1976, depois de 31 meses após seu lançamento, o modelo Golf atingiu a marca de um milhão de carros vendidos, provando o sucesso do veículo. No ano seguinte, o Fusca atingia a histórica marca de 21 milhões de carros comercializados desde o seu lançamento. Porém, todo esse sucesso não foi suficiente para impedir que a montadora encerrasse a produção do modelo na Europa. A partir da década de 1980 a montadora alemã começou um enorme processo de aquisições de outras marcas como a espanhola Seat, 1986, a Skoda, 1990, a luxuosa inglesa Bentley, 1998, as esportivas italiana Lamborghini, 1998, e a francesa Bugatti, 1998. Como parte de uma grande reestrutura, em 1995, a montadora criou a Volkswagen Comercial Vehicles, divisão responsável por todos os veículos comerciais da empresa alemã. Depois de aproximadamente 70 anos e mais de 21 milhões de unidades produzidas, o último Fusca original saiu da linha de produção da unidade instalada em Puebla, no México, em 30 de julho de 2003. Em 3 de março de 2008, a Volkswagen comprou a montadora sueca de caminhões Cania. No mesmo dia, a Porsche tornou-se o principal acionista da Volkswagen com 51%, ultrapassando o até então maior acionista, o governo do estado alemão da Baixa Sachônia. A Porsche não resistiu aos efeitos da crise financeira internacional iniciada no final daquele ano, que agravou os problemas financeiros da montadora, quando seu maior mercado, os Estados Unidos, reduziu em 50% o volume de importações dos esportivos alemães. Convém lembrar também que a economia alemã, a quarta do mundo na época, entrou formalmente em recessão. Sem fôlego para bancar a dívida assumida com a compra das ações, devolveu o controle majoritário para a Volkswagen e passou a fazer parte do grupo. Sempre vista como uma marca de confiança, a Volkswagen viveu o maior escândalo de sua história no mês de setembro de 2015. Isto porque, após denúncias nos Estados Unidos, a montadora admitiu equipar 11 milhões de carros com motores a diesel com aplicativos que fraudavam os testes de emissão de poluentes, vendidos em 28 países. O governo dos Estados Unidos acusou formalmente a VW de burlar os dados de emissões de gases poluentes a fim de atender a regulamentação do país, e abriu um processo criminal. Nos Estados Unidos, a empresa pode ser obrigada a pagar uma multa estimada em 1 bilhão, a maior cifra já, aplicada a uma montadora. O valor, no entanto, pode chegar a 90 bilhões, segundo a legislação americana. O escândalo abalou a imagem da marca alemã no mundo e trouxe resultados desastrosos. Não somente financeiros, estimasse que o escândalo custe 6,7 bilhões aos cofres da montadora. As quedas das ações preferenciais e ordinárias varreram mais de 30 bilhões do valor de mercado da empresa. Depois da, renúncia de vários executivos da empresa, incluindo o seu Martin Winterkorn, a última vítima do escândalo de falsificação de resultados foi o clássico slogan das Auto em português O carro. Utilizado desde 2007, foi aposentado como parte da estratégia de reconstrução da marca alemã. Em seu lugar, somente o logotipo da marca e a palavra Volkswagen. Sim, o próprio nome da marca. Segundo, executivos da empresa, essa mudança é uma tentativa de mostrar humildade depois do escândalo. Não podia deixar de falar da moderna fábrica. A fábrica foi inaugurada oficialmente no dia 11 de dezembro de 2001, na cidade de Dresden, na Alemanha, com um investimento estimado de 186 milhões. A fábrica, construída especialmente para a fabricação dos veículos da classe Premium, da Volkswagen, Ocupa 49 mil metros quadrados e seu complexo de edifícios possui duas alas transparentes. Isso faz com que o processo de produção do automóvel seja visível para quem está do lado de fora. E marca uma forma inédita de integrar o ser humano, a técnica de produção e o meio ambiente. Diariamente, aproximadamente 800 funcionários produzem um máximo de 150 unidades dos modelos de luxo da VW, como o Touareg e o CC. Os compradores podem personalizar e acompanhar aqui a instalação de detalhes no acabamento de seus carros. O chassi e a lataria do carro vêm montados de outras fábricas e a que funcionários uniformizados com jalecos impecavelmente brancos e luvas fazem o que eles chamam de casamento à junção dos dois, e finalizam o automóvel de acordo com o desejo dos compradores abonados. Turminha, chegamos, ao fim. Mas se vocês quiserem mais sobre a marca alemã e só deixe seu comentário. Falando parte 2 eu agradeço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri